Música Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou com grande prazer aqui para gravar hoje mais um vídeo e para responder uma pergunta de um devoto do Sagrado Coração de Jesus que me manda essa pergunta. Por conta da pandemia, muitas pessoas estão sofrendo e sofrendo por inúmeras situações. O sofrimento faz parte da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Como aproximar-se do sofrimento, uma vez que nós somos devotos do Sagrado Coração de Jesus? Então, nesta pergunta, há três elementos. Primeiro, há muita gente sofrendo pela pandemia. Segundo, por que temos que sofrer? E terceiro, qual é o papel do Sagrado Coração de Jesus nesse sofrimento, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo? Meu nome é Atílio Faoro. Eu estou coordenando a comunicação da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus, com o objetivo de difundir essa devoção pelo Brasil inteiro. E eu lhe convido, se você ainda não faz parte nem do nosso grupo que recebe as atualizações do vídeo, basta se inscrever aqui, tocando o sininho, para que possa receber. Já temos mais de 100 mil subscritos, inscrições no nosso canal, e você, de repente, pode ser aquele que vai conseguir mais ainda inscritos. E segundo, eu lhe convido muito a duas coisas. Primeiro, você inscrever-se na missa do Sagrado Coração de Jesus, dos pedidos ao Sagrado Coração de Jesus, é gratuito pelo telefone 0800-608-6247, e põe as suas intenções, é uma das iniciativas da nossa campanha. Em segundo lugar, eu lhe convido também a ser membro da família dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus. São famílias do Sagrado Coração de Jesus que recebem uma porção de privilégios, você pode perguntar também pelo 0800-608-6247, como você pode ser membro do grupo de famílias do Sagrado Coração de Jesus. Eu recomendo essas duas coisas. Então, não esqueça também de deixar aqui seu like e seus comentários. Eu vou depois ver os comentários. Em função dos comentários, eu farei outros vídeos. A pergunta que me foi dada, ela fala da pandemia. Eu quero dizer desde logo que nós devíamos rezar a todos aqueles que estão sofrendo. A primeira iniciativa de um católico é rezar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão morrendo. Morrendo a propósito da pandemia com o coronavírus ou de coronavírus. Existem os dois, gente que já estava numa situação crítica e que o coronavírus vem para levar essa alma diante de Deus. Nós vamos rezar. Eu vou rezar agora um Ave Maria por todos estes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, depois de ter feito essa oração aos que sofrem, por todos os motivos do coronavírus, no Brasil, que está neste momento uma situação bastante difícil, inclusive com muitas tensões políticas em torno disso, nós vamos entrar no tema. A pergunta é o sofrimento. Por que, diz assim a pergunta, muitas pessoas estão sofrendo? Aqui está levantado um problema, que é um problema muito profundo. Eu poderia, eu teria, aliás, duas maneiras de responder. Uma seria responder superficialmente ou muito resumidamente e dizer, sofrer todos temos que sofrer, o padre Pio dizia, aliás, é uma bela frase, onde está Jesus, está a cruz, onde está a cruz, está Jesus. Essa resposta, ela é suficiente para quem tem fé, mas ela não é suficiente porque nós temos, somos criaturas racionais. Então, nós queremos saber a razão do sofrimento. E muitas vezes, por que não temos claro, apesar de sermos católicos, não temos claro o ensinamento da Igreja Católica, e o que eu vou dizer está simplesmente no catecismo. Eu recomendo, aliás, que leia o catecismo, existem vários catecismos bons. O catecismo do padre Tia Mertoto, por exemplo, é excelente, eu acho um dos melhores que existem, para dar a doutrina católica fácil de entender. Então, nós temos que, se a pessoa não entende a razão do sofrimento, pela razão, estou falando pela razão, ela não consegue, depois, na hora de dificuldade, aceitar o sofrimento como deve ser. Então, me parece que o tema sofrimento está tão profundo na vida do homem, na nossa vida cotidiana, que é preciso tratar com uma certa calma. Eu não vou fazer um vídeo muito longo, por isso também eu vou tratar, talvez, em partes. Eu vou tratar hoje, neste primeiro vídeo, por que existe o sofrimento. Depois, se Deus quiser, faria um outro vídeo, porque Deus, Deus permite o sofrimento. E terceiro, o Sagrado Coração de Jesus e a terceira promessa. Vocês conhecem as promessas do Sagrado Coração de Jesus? As mais conhecidas são doze. A terceira promessa diz, Diz, eu vos consolarei em todas as vossas aflições. Quer dizer, aqui já está aparecendo a solução do problema. A solução é pedir, confiar no consolo de nosso Senhor Jesus Cristo, do coração de Jesus. Mas eu não posso queimar etapas. Então, eu vou passar por uma explicação que é relativamente simples, é racional, é para que a gente guarde bem. Mas, o grande problema é o sofrimento está na nossa vida. Nós todos temos que sofrer. E isso é uma coisa que não importa a idade, o dinheiro que se tem, a saúde que se tem. Às vezes tem gente de boa saúde, de repente tem uma catástrofe. Às vezes é uma família, é uma mãe muito boa, mas excelente. Eu até conheci uma muito boa e que depois teve uma crise nervosa e perdeu tudo. Perdeu tudo. Ela tinha uma padaria, perdeu tudo. Por causa de uma crise nervosa, ela perdeu os nervos, não foi mais capacidade de gerir nada, os filhos se dispersaram. É assim. A vida é uma coleção de catástrofes. Então, de sofrimento, de dores, de lágrimas, por isso que se diz neste vale de lágrimas, quando se reza a salva rainha, vale de lágrimas, quer dizer, nós estamos num vale de lágrimas. A dor é a nossa companheira. Inclusive, existia um ditado antigo que eu ouvi falar, que dizia mais ou menos o seguinte, o sofrimento é um filho da casa. Quer dizer, nos bons tempos em que a doutrina católica era conhecida e praticada, todo mundo estava habituado à dor. E hoje, por causa do paganismo moderno, as pessoas têm horror à dor. Então, têm horror e não estudam a doutrina católica para ver por que existe a dor. E esse, então, é o problema. Por que existe a dor? E a pergunta é, Deus é o responsável pelo sofrimento? Deus quer o sofrimento? A doutrina católica é muito clara nesse respeito. A maior parte dos sofrimentos não vem de Deus. Não tem como causa Deus. Nem a morte, nem o mal que existe no mundo, a maldade que existe no mundo, nem os pecados, nem tudo. O mal que entrou no mundo não foi por causa de Deus, foi por causa do pecado original. O plano de Deus era um plano que não tinha as dores, não tinha a morte, não tinha o mal, não tinha o sofrimento. E, com o pecado original, quer dizer, o pecado de Adão e Eva, e depois, somado aos nossos pecados atuais, quer dizer, que os homens cometem agora, entrou a maldade. Então, Deus, não foi Deus que criou o mundo assim. Houve uma revolta e, portanto, é o pecado dos nossos primeiros pais que trouxe o mal à terra, a dor e o pecado. E foi o homem que contrariou o plano primeiro de Deus. E isso está em todos os ensinamentos da igreja, especialmente São Paulo, para citar um, São Paulo, um dos romanos, diz, por um só homem entrou o pecado no mundo e, pelo pecado, a morte. Assim, a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram em Adão. Quer dizer, é um outro tema, todos nós sofremos as consequências do pecado de Adão e Eva, porque, naquele momento, estávamos lá também representados nele. e isso é uma outra explicação que um dia eu posso falar porque que o pecado original, se alguém quiser, põe uma pergunta aí nos comentários, por que que nós recebemos a herança do pecado de Adão e Eva? Bom, então, foi o homem o homem que introduziu o pecado no mundo porque contrariou o plano de Deus. Deus não queria isso. Então, o que que Deus quer? Deus quer nos salvar do sofrimento e nos ajudar no sofrimento, mas Deus não nos tira do sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida humana depois do pecado original. O ensinamento do pecado original, eu aproveito para dizer, é dogma. Quer dizer, não é que eu posso acreditar, o que que é um dogma? Uma verdade de fé revelada e que um católico não pode negar o pecado original. E se alguém diz, ah, não acredito, não me interessa o pecado original, está pecando contra a fé, está se excluindo da fé da igreja, porque é um dogma. Os dogmas são verdades reveladas da fé que devem ser aceitas absolutamente pelo católico. Então, eu faço questão de dizer aqui, e com isso eu concluo este primeiro vídeo, nós temos que aceitar, resumindo, nós temos que aceitar que o sofrimento faz parte da nossa vida. Segundo, Deus não é responsável pelo sofrimento que nós temos que sofrer, temos que passar. Deus é o homem, terceira ideia, o homem que contrariou o plano de Deus e que é responsável pela entrada do sofrimento na terra. E quarto, nós vamos ver com mais calma, mais para frente, se Deus permite o sofrimento, qual é o bem que Ele quer fazer conosco. Porque Deus poderia suspender as leis da natureza, e fazer com que as pessoas parassem de sofrer, porque Deus não faz isso. Eu quero também, num próximo vídeo, mostrar a vida dos santos, Santa Margarida Maria, Santa Teresinha, São João Bosco, o Padre Pio, todos os santos da igreja sofreram, porque sofreram se eles eram santos. E nós que não somos santos, queremos escapar ao sofrimento, pode pesquisar a história inteira, todos os homens que tentaram escapar do sofrimento, sofrem mais, mais, olha o que eu estou dizendo, do que aqueles que aceitam o sofrimento. Não existe nada pior do que sofrer revoltado. E isso é um outro castigo até, a pessoa não entende o sofrimento, fica revoltada com o sofrimento, e sofre duas vezes, porque tem que sofrer, e segundo, tem que sofrer com a revolta e o abandono de Deus. Então, ela sofre duas vezes, e eu não sei qual é a pior, se é sofrer, simplesmente sofrer, ou sofrer abandonada de Deus. Eu penso até que o segundo é pior do que o primeiro. Bom, então eu lhes convido no próximo vídeo a não perderem, por favor, inscreva-se no canal. No próximo vídeo nós vamos tratar do que Deus quer de nós quando ele permite sofrimentos e coisas que nós não entendemos, olha bem, coisas que nós não entendemos Deus permite, segundo, o exemplo dos santos, e terceiro, a diferença entre o sofrimento de uma alma cristã e de uma alma pagã, que se revolta contra o sofrimento, por que existe essa diferença e como nós devemos fazer. Então, e vamos lembrar sempre a promessa do Sagrado Coração de Jesus, eu vos aliviarei em todas as vossas necessidades, em todas as vossas aflições. Então, isso também eu espero tratar no próximo vídeo. Fica aqui a primeira parte da resposta desse caro amigo que me manda essa pergunta. Então, que Deus ajude a todos e que o Padre Pio, com esta frase maravilhosa que eu termino aqui o meu vídeo de hoje, que é do Padre Pio, resume bem o nosso pensamento, nós como católicos, onde está Jesus, está a cruz. Onde está a cruz, está Jesus. Então, vamos aceitar o sofrimento e Jesus estará sempre conosco. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueça, por favor, de deixar seu like e compartilhar desse vídeo. E se você está precisando de uma graça, peça seu nome, é gratuito, na Missa dos Pedidos do Sagrado Coração Jesus, pelo 0800 608 6247. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.